Mariana, essa figurinha, tá? Essa figurinha eu fiz uma subida ali dela, mas vocês podem conseguir fazer de uma outra maneira, a entrada, tá? Eu começo a minha entrada da onde? No chão, porque vocês não sabem o que repetir, eu dependo, né? Então, no chão é mais fácil. Vou fazer aqui de fora, de atrás da barra. Quando eu subo lá, eu vou pensar em travar bem a minha piscina, tá? Então, esse dado movimento aqui, do arco e hold, o arco e hold, o meu quadril ele fica encaixado, ó, o meu joelho é voltando pra baixo, trava de posterior, trava de panturrilha, que é acompanhado em direção ao quadril, tá? A outra perna, a gente vai fazer a variação dela. Então, é essa trava aqui da perna direita. O meu braço, eu levo a minha mão na altura da minha cabeça, o meu cotovelo lá pro teto, trava, traz o cotovelo em direção ao corpo, tá? E aí, você vai ter isso aqui, ó. Preciso que você veja isso daqui, ó, tá? Que o teu corpo, a tua axila que ela fica encubadinha, que aí você tá com trava de axila. A tua axila não fica encubadinha aqui, você não tá trabalhando com axila, tá bom? Então, não é só chegar e colocar. Eu preciso subir o cotovelo, direcionar a praga assim, pro meu corpo, ó. Tá daí o quê? Isso daqui, tá? Então, lado alto, quando eu vou fazer esse movimento, primeiro, então, eu vou encaixar dessa forma. Aí, eu vou subir a minha perna de fora, trazendo o joelho em direção ao meu peito. A minha mão de dente vai passar por baixo, ó. Por dentro, eu vou segurar, ó, tá? Aí, eu vou tirar a outra, lá pra trás. Ok? Então, até que no chão você pode fazer. Por que que eu fiquei com o ângulo? O ácido fica bonito também. Também! Então, lembra que eu falei que é só pra variar o movimento? Mas, sim, você pode fazer com esse ângulo de trás também que fica bem bonito, tá? Como eu subi pra fazer o movimento? Aqui, eu subi, quando eu tava lá na minha trava de antebraço, aqui de forearm, eu travei a perna da frente e aí eu fui virando, ó, pra encaixar a minha axila. Foi isso que eu fiz, tá? Essa perna primeiro é um entorno zero na barra. Aí, sobe, segura e abre logo. E aí, sobe. E aí, sobe.